Gente, faltam só cinco meses para o Carnaval 2017. As escolas de samba da capital já estão a todo vapor. Na Coloninha, o fim de semana foi super animado. Ó, o samba enredo já foi até escolhido. Vamos ver? A Coloninha teve uma ideia. Salve todos os inventores e suas mentes brilhantes. Com esse enredo, a Unidos da Coloninha vai entrar na passarela Nego Querido em 2017. E nesse domingo, a escola escolheu o samba enredo. Quando você tem um excelente enredo, a tendência é ter uma grande obra. O Grupo RIC assinou o contrato com a Liga das Escolas de Samba de Florianópolis para a transmissão nacional do Carnaval 2017. E vai dar visibilidade, valorizando a cultura local e acompanhando todos os eventos e a preparação para essa grande festa que já é a maior do sul do Brasil. Esse é o Carnaval de Florianópolis que vem crescendo cada vez mais. Agora metropolitano, já com as cidades como Palhoça, Viguaçu, São José envolvidas agora no grande Carnaval. E quem ganha a população é a cidade. O enredo da Coloninha neste ano é de autoria de Duda Neto, que estava animado para a escolha do samba enredo. Então nós vamos começar com o mais primórdio, que foi a roda. E até os dias atuais, hoje, vai passar pelo telefone, pela televisão. Então algumas revelações eu não posso lhe dar. É claro que vai vir uma surpresa, vai vir surpresa na condução de frente, vai vir surpresa na bateria, mas eu só posso contar isso na avenida. O concurso foi aberto e três sambas foram selecionados. Neste domingo, eles foram apresentados para a comunidade. Eu tenho feito uma prévia, eu entrego a minha sinopse para eles, eles fazem o samba em cima da minha sinopse. A comissão de jogador é toda técnica, é gente pós-graduada em música. Então, na verdade, a comunidade está na quadra e está lá na bateria. Com o samba enredo escolhido, é só ir para a avenida. A escola, que é a atual campeã do Carnaval de Florianópolis, promete muitas surpresas para 2017. Música Música Um beijo, um beijo! Música Música